Olá pessoal, hoje eu venho ensinar pra vocês uma simpatia muito boa pra virar a cabeça da pessoa amada, ou seja, ele tá namorando com você, ele não quer te assumir, ou ele tá com você, ele tá com a mulher, ele não se decide com quem ele quer ficar, essa simpatia serve, eu já ajudei as pessoas fazerem, eu já vi a pessoa fazer, eu já vi casal separar por causa dessa simpatia, ou seja, pra pessoa tomar uma decisão de ficar com a amante ou ficar com a esposa, é uma simpatia muito boa, é uma simpatia boa pra pedir, a pessoa pedir você em namoro, pra ela ficar com você, pra ela se decidir, pra ela te tratar melhor, é uma simpatia muito boa, é feita com a pombagira, dama da noite, muito forte, pode ser feita dentro de casa na hora de preparar, mas tem que ser encruzilhada em T pra ser entregue, tá pessoal, então o que você vai fazer, essa simpatia só pode ser feita na sexta-feira de uma lua cheia, tá, então eu vou tá ensinando essa, quem quiser fazer hoje mesmo que é sexta já pode fazer, muito forte, uma simpatia que dá resultado, tá, Shelby, em qual encruzilhada eu entrego, pessoal, encruzilhada de T é a melhor encruzilhada, ou seja, ela faz assim e ela corta no meio, aí você pega e deixa ali na encruzilhada, pede licença saudando o povo da rua, né, quando for entregar você vai pedir licença ao dono daquela encruzilhada, tá, e você vai tá fazendo, o que você vai precisar, você vai precisar do nome completo da pessoa amada, você vai escrever o nome dele sete vezes no papel e sete vezes o seu por cima, ou seja, fica alinhado embaixo do outro primeiro, o nome dele embaixo, após o seu em cima, simpatia muito forte, vamos deixar o seu like porque realmente ela funciona, eu já vi muito caso ser resolvido com essa simpatia, então pessoal, faz com fé e acredita que ela dá resultado, vocês vão pegar um pote de vidro, não é de maionese, é de vidro, vidro, vidro com tampa, vocês vão botar o nome lá da pessoa que vocês querem magiar lá, que vocês querem que a pessoa te procure, você vai colocar esse nome aqui, o nome ele vai ficar deitado no fundo assim, vocês vão pegar pétalas de uma rosa vermelha, eu tenho aqui ó, rosa vermelha, você vai pegar, nem que você compre só um botão, nem que você roube de um jardim rosa roubado, é melhor ainda, não que eu tô ensinando ninguém a roubar, né, mas se quiser roubar a rosa de um jardim rosa roubado, é melhor ainda pra fazer, você vai pegar, você vai colocar essa rosa aqui, vai colocar pedindo pra dama da noite, trazer a pessoa desesperada, fazendo ele se decidir entre você e a mulher, que ele comece a pensar em você, que ele sinta a sua falta, que ele só pense em você, que ele só queira ficar com você, caraca, o passarinho nunca canta, agora ele quer cantar só porque eu tô fazendo vídeo, mas enfim, você vai colocar aqui, você vai pedir pra essa pessoa vir desesperada, você vai pedir tudo o que você quer, você vai pedir pra ele te pedir em namoro, pra ele te amar, gente, que simpatia muito boa, essa aqui tem, nossa, muito forte essa simpatia, vocês vão pegar açúcar, vocês vão derreter o açúcar numa panela, vocês vão pegar, deixar ele preto, eu deixei o meu aqui, vocês vão fazer uma calda de açúcar, ele tá aqui, ó, tá bem, tá quente isso daqui, aí, não sei nem como eu tô colocando a mão aqui, você vai pegar, vai colocar ela, vai mexer bem, vai mentalizar, você vai deixar essa calda de açúcar preta, você vai tirar ela da panela, você já vai colocar ela, que eu acabei de tirar a minha, você vai colocar, você vai colocar isso daqui e você vai pedir a pombagilha dama da noite que traga a pessoa desesperada atrás de você, te amando, só tendo olhos pra você, vai pedir tudo o que você quer, você vai pedir que ele te assuma, você vai fazer os seus pedidos, você vai fazer todos os pedidos que você quer, você vai pedir essa pessoa doce, desesperada atrás de você, que ela te ame, você vai fazer todos os seus pedidos bons pra você, você vai tampar isso daqui. Aí, você vai pegar e sai, você vai deixar feito isso aqui, quando chegar, depois das sete horas da noite, você vai sair da sua casa com esse pote na mão, mentalizando, eu quero fulana atrás de mim, você vai pedir tudo o que você quer daquela pessoa, quando chegar na encruzilhada de T, você vai saudar, você vai falar, Laroyê, eu saldo essa encruzilhada, eu saldo pombagilha dama da noite, eu peço a você, pombagilha, que venha até mim, que escute o meu pedido, que escute a minha dor, vai virar esse pote na encruzilhada, deixa no chão, não interessa se tem gente passando, você quer quando a pessoa, que ela entra em cemitério, ela pega e faz. Você vai pegar, você vai chegar lá e você vai virar esse pote aqui, eu tô virando a cabeça da pessoa, eu não estou virando esse pote, eu estou virando a cabeça do fulano de tal, eu quero fulano de tal no meu pé, eu quero que fulano me ame, pombagilha dama da noite, eu peço a você, escute o meu pedido, traga fulano ardente de amor por mim, traga fulano desesperado por mim, que ele largue da outra, que ele fique comigo, que ele só tenha prazer comigo, que ele só tenha olhos pra mim, que essa pessoa me ame, que ela só pense em mim. Pessoal, tudo que é pedido a pombagilha é atendido, elas são muito fortes, não é verdade essa história de que pombagilha dá e tira, ela dá e tira de gente mal agradecida, da gente que pega e fala, vai lá, faz a macumba na encruzilhada lá, né, a macumba, porque depois é macumba, depois a pessoa vai lá na igreja e fala, ah, foi Deus que trouxe, e o despacho que você fez na encruzilhada, o colega, foi Deus que trouxe também, enfim, você vai deixar lá e você vai agradecer ela e você vai falar, eu agradeço essa graça alcançada, eu sei que com você eu sou mais forte e você vai me ajudar, e vai deixar isso daqui lá, vai sair sem olhar pra trás e pode ter certeza que o fulano vai vir atrás de você te amando, ele só vai ter olhos pra você e realmente ele vai te assumir como sério, ele vai fazer tudo o que você quiser, porque essa simpatia, ela é forte e funciona, eu já fiz, eu boto testemunha, essa simpatia aqui me ajudou muito na minha vida quando eu precisei. Pessoal, fazer com fé pode fazer homem também, isso aqui pode servir pra qualquer um, vamos dar o like no vídeo, obrigada a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Música 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 Música